doida rapaziada, uma doidinha a brincadeira rapaziada rapaziada cara e crachá tinha que passar no busca preço cuida rapaziada 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 troço enganchado aqui rapaziada vamos ver o que é né cabecinha de ferro cabeça de ferro essa violência toda rapaziada rapaziada você, a sua cara é rapaziada vou passar ele aqui para vocês verem opa show bom Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Show de bola. Fui.